Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a usar a função length para contar quantidade de linhas em uma tabela do seu Excel ou até mesmo a lista do SharePoint. E essa função é muito útil para a gente usar em condicionais ou linhas de validação. Por exemplo, se o valor x for maior do que a quantidade de linhas de uma tabela, então execute tal rotina e etc. Aqui eu fiz uma base bem simples, com uma coluna e um pouco mais de 600 linhas. Temos aqui 643, 42 tirando o nosso cabeçalho. E a gente vai criar um fluxo instantâneo aqui, porque eu não quero usar nenhum gatilho. Exemplo aula, eu quero poder executar manualmente. Então aqui, um fluxo disparado manualmente. E na próxima etapa, a gente vai usar uma função aqui do Excel Online, que é listar linhas presentes em uma tabela. Então note que o próprio nome da etapa é sugestiva, então ele menciona que é em uma tabela. Portanto, você precisa ter uma tabela, que é diferente de uma planilha. Tabela, né? A gente vem inserir tabela, a gente consegue dar um nome para a nossa tabela. No caso aqui, eu vou deixar tabela 1. Então a tabela é diferente de uma planilha. Uma tabela, ela está contida dentro de uma planilha. E essa ação, ela só trabalha com tabela. Aliás, a maioria das funções do Excel no Power Automate, você precisa trabalhar com tabela. Então aqui, eu vou referenciar a localização, está no meu OneDrive, For Business. OneDrive, e agora eu vou selecionar o arquivo. Ele está aqui já na pasta root, né? Aula, base, aula xlsx. E aí ele já traz a tabela aqui, tabela 1. E aqui, se eu quero fazer algum tipo de ordenação, fazer algum filtro ou data e etc. Mas não, vou salvar esse meu fluxo e vou executar para a gente ver qual que é a saída dessa etapa, tá? De se listar linhas presentes em uma tabela. E é sempre interessante a gente fazer esses testes, né? Para poder ir validando e pensando na nossa próxima etapa. Então aqui, ó, a saída, né? Aqui, ó, clique aqui para fazer um download. Ele gera um arquivo, um JSON, tá? Se você quiser visualizar, você pode usar um site online da sua preferência. Eu gosto desse site aqui. E eu posso selecionar todo o conteúdo aqui, ó. Tá? Copiar e colar aqui dentro desse JSON Viewer. E vir na guia Viewer aqui, ó. E no Body, perceba que a gente tem um Value. E ele tem todos os objetos, tá? Ele tem todos os objetos contidos dentro desse Value aqui, ó. Cada linha representa uma linha, né? Cada objeto representa uma linha dessa nossa planilha, tá? Lembrando que sempre a estrutura JSON, né? O objeto, ele sempre começa no zero. Então, é zero, um, dois, três, quatro, cinco. Portanto, o zero é só a primeira linha, tá? Então, beleza. Dentro da função Body, dentro da estrutura Body, nós temos o Value, e dentro do Value nós temos o objeto. Então, é ali que a gente vai usar para fazer a nossa contagem de linhas, que basicamente é a quantidade de objetos dentro dessa estrutura JSON. Então, como nós faremos isso? Vamos startar uma variável aqui, iniciar uma variável, chamar ela de VQuantidadeLinhas, ok? Ela vai ser do tipo inteiro, e aqui no valor, nós iremos na parte de expressão, e iremos digitar aqui, ó, Length, ok? Já puxou aqui, abre parênteses, e agora tem um truquezinho, porque o Power Automate sempre buga. Então, não tente ir para o conteúdo dinâmico direto. Primeiro clica fora, depois clica dentro do parênteses. Agora sim, você vai virar para o conteúdo dinâmico, e você vai selecionar o Value, porque eu quero contar a quantidade de objetos dentro da estrutura Value, ok? E olha só, ele não traz a etapa em si, e sim, é como se fosse o nome por extenso daquela etapa, a estrutura interna daquela etapa. Então, perceba aqui, ó, Outputs, né, Listar Linhas presente na tabela, Interrogação, porque ele está acessando o Body, Barra Value, ok? E aí eu volto para a expressão, né, clica aqui no final e dou um OK. E aí, ele insere sem problemas nenhum. Se você não fizer daquela forma, você vai ver que, é, fica dando erro, tá? E para conferir aqui, ó, você ainda passa o mouse em cima e verifica se a função está correta. Então, aqui, ó, Lenf, tal, certinho. Vou mandar rodar, ok? Vou usar esse gatilho que eu já, que eu já testei. E agora ele vai rodar e vamos ver qual que vai ser a saída dessa variável. Olha só, está em Execução, listou e trouxe aqui na variável. E olha só, valor 256. Mas, pera lá, nós não temos 256 linhas, temos muito mais, temos 243 linhas. Mas por que ele trouxe somente essa quantidade de linhas aqui? E aí tem um truque bacana. Na etapa anterior, você precisa vir aqui, ó, nos três pontos, Configurações, e ativar a paginação, tá? Porque o limite de cada paginação é 256. Então, basicamente, você tem que saber a estrutura da sua tabela e quantos valores você quer resgatar como limite, tá? Então, lá eu tenho 600 e poucos, vou colocar aqui mil, tá? Pensando até no crescimento da tabela. Se essa tabela tiver um crescimento exponencial, posso colocar aqui, ó, 5 mil, tá? E agora eu falo que ele vai criar várias paginações, e aquela minha função, ela vai fazer a somatória de tudo. O Power Automate, ele faz isso por padrão, até para melhorar a performance, porque ele não traz toda a estrutura da tabela. Ele traz apenas uma mostragem, que, na maioria das vezes, já é o suficiente para você trabalhar. Mas, nesse caso, eu quero a quantidade de linhas de uma tabela. Então, eu tenho que trazer ela na sua totalidade, tá? Aqui eu vou deixar 2 mil, vou ser conservador. E aqui, ó, vou concluído, ok? Agora vamos mandar rodar novamente, tá? Lembra que tinha dado 256 da primeira vez, e agora vamos ver como vai ser o display dessa informação. Perceba que ele até demora um pouquinho mais, então isso implica em performance, sempre verifique se há necessidade de ativar essa paginação. E agora na variável, olha só, valor 642, exatamente a quantidade de linhas que temos aqui, desconsiderando, obviamente, o cabeçalho, porque ele já reconhece essa estrutura. Então, essa é a dica que eu queria passar hoje, super valiosa. Muita gente tem problemas com essa função, justamente por causa da paginação, tá? E, geralmente, o problema tem que ser resolvido na etapa anterior, que é nessa etapa. Isso que causa uma confusão maior ainda, né? Então, é isso. Espero que tenha sido útil essa dica de hoje. Se você curtiu e te ajudou, não se esqueça de avaliar deixando um gostei. se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque tem muita aula já gravada, disponível, e tem muita aula que estará por vir, ok? Então, é isso. Vou nessa. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau.